E aí, gostou do efeito? Esse daqui vai ser demais, é um daqueles efeitos f*** que a gente faz com CSS que são inacreditáveis, hein? Esse código foi inspirado no Amitim, ou alguma coisa assim, não sei se a pronúncia é essa mesmo, que tem um Twitter bem legal com códigos e experimentos que ele faz com CSS que realmente vale a pena ver. Então, pra gente começar a fazer essa coisa extraordinária com CSS puro, a gente pode primeiro fazer um estudozinho inicial de como a coisa funciona. Primeiro, vamos criar aqui um c-word, ou somente um word, um container pra uma palavra que a gente vai usar, e ele por sua vez vai estar dentro de um outro container, tá? Calma que é tranquilo, é um container dentro do outro. Aproveitando a oportunidade, vamos com aqueles snippets que a gente conhece e uma novidade aqui. Primeiro, aquele que a gente define o border box pro HTML e dá um inherit em todos os elementos, inclusive before e after. Uma outra coisa bem legal é o System Fontstack, que tenta aproveitar ao máximo as fontes já pré-instaladas nos sistemas operacionais. Então, temos aí serifa, sem serifa, mono, é só copiar o código e usar aí no font family. Então, vamos colocar no nosso body, que vai valer pro documento inteiro. O tamanho a gente vai aumentar um pouco aqui também, ou bastante pra ficar bem evidente, e vamos só zerar as margens de body aqui, podendo seguir adiante. Pro nosso layout, então, words, vamos só colocar aquele outro codiguinho, que a gente vai centralizar tudo que tá aqui, bem padrão, bem tranquilo. Já mostramos outras vezes aqui no canal. E definir um background mais escuro aqui, acho que vai ficar mais interessante esse efeito. Pelo menos, eu gostei mais com o fundo escuro. Consequentemente, vamos colocar uma letra mais clara. E aí, pro nosso componente word, vamos colocar um filtro, blur. Temos, inclusive, um vídeo falando sobre filtros. Dá uma olhada no card que tá aparecendo agora e na descrição aqui desse vídeo. Vamos, então, brincar aqui com esse bird 1 pixel, tá? Vamos direto pelas devtools, que fica mais rapidinho de a gente dar uma brincada aqui com esses valores. Então, aumentando aqui, vamos colocar 2, 3, assim por diante. Então, subindo o valor em pixels, descendo, ele vai ficar mais ou menos embaçado. Lembrando que a gente pode, inclusive, colocar aqui nesse container, que é o layout, o words. E aí, essa propriedade filter admite diversos tipos de filtro. Então, a gente pode usar em conjunto, por exemplo, blur e contrast, pra aumentar o contraste que tá aqui. No momento, pode parecer que não faz nada. Mas, se colocamos nesse layout a mesma cor de fundo que já definimos em body, a mágica acontece. E aí, o blur fica com esse visual completamente diferente e completamente sensacional. Aqui, selecionando o texto, dá pra ver melhor o que tá acontecendo. Então, pro nosso macetinho, vamos trocar aqui o filtro de words. E vai ficar com bird 1 pixel e mantivemos o contraste de 25. Aqui nas devtools, vamos brincar aqui com o filtro de word pra você ver como vai ser nessa diferença. Só pra você ver um pouquinho do que é possível fazer, a gente pode colocar aqui o default, são 25 pixels de blur. E num hover, por exemplo, a gente muda isso. Claro que vai precisar de uma transição, senão a gente não vai ver direitinho esse efeito. Olha que incrível, um efeito realmente diferenciado. Então, já sabendo dessa base, vamos criar uma animação. Se você ainda não sabe as bases de animação CSS, confira aí nosso mini curso grátis. Tá aparecendo um card agora e também tem o link na descrição do vídeo. Aqui na nossa animação, simplesmente estipulamos ele com algumas configurações, somente definindo o tempo e que ele será infinito e alternado. Veja aí, ele vai ficar aparecendo e desaparecendo. Por enquanto, vamos comentar aqui essa animação e colocar mais algumas palavras. Pra não ficar um em cima do outro aqui, vamos então estipular que o nosso words, o nosso layout words tem um posicionamento relativo, porque cada word será absoluto. Com isso, todos ocuparão a mesma posição. E aí, vamos atualizar aqui a nossa animação. Perceba que nos pontos da nossa timeline 0, 5% e 100%, temos um filtro com blur 0 e opacidade 1 e em 20% e 80%, blur de 25% e opacidade 0. Um detalhe muito importante é que desde o início estamos usando SES, que vamos fazer uma coisa incrível aqui usando os loops de SES. Primeiramente, podemos definir a velocidade que vamos usar essa animação e é interessante também, para o que vamos fazer, saber quantas palavras vão entrar nela. No nosso caso, 5. Usando o e-comercial de SES, que simplesmente repete o seletor mais imediatamente acima, vamos fazer um empty child, ou seja, pegar as referências de cada um daqueles caras para aplicar um delay na animação. Então, cada um vai acontecer com um delay diferente. Nosso cálculo leva em consideração a velocidade que foi escolhida, dividido pelo número de palavras, esse mais um, é só porque o índice começa em zero, multiplicado pelo índice menos a velocidade. Dá um pause se você não entendeu direitinho e tenta chegar nessa continha aí. Para facilitar, vamos mostrar aqui o CSS compilado e você vai ver que é simplesmente definição de delays diferentes para cada palavra aqui da nossa animação. Agora sim, podemos colocar a nossa propriedade animation com a velocidade que é a nossa variável e isso vai continuar infinitamente. E aí, essa animação incrível que é o Text Morphing com CSS puro. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu gostei e comenta para a gente saber que esse tipo de efeito de CSS moderno é interessante de a gente trazer aqui para o canal. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu! E aí